Oi lindinhos e lindinhos, como vocês são? Eu sou a Mariana Cabral, e bem-vindos ao meu canal. Então, hoje, há uma semana atrás, eu perdi o meu canal de 200 inscritos. E eu tinha vídeo meu que eu gravava desde pequenininha, tinha vários vídeos engraçados, que eu amava assistir. Cada dia eu assistia um vídeo, eu amava mesmo. Mas, infelizmente, o youtuber baniu. Eu tinha 200 inscritos, e eu criei outro canal, né? Porque meu sonho é ser uma youtuber bem famosa. E, né, eu conhecer o mundo todo, e que vocês gostem do meu conteúdo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, pra me ajudar pra ter a meta, porque eu vou postar vários vídeos mais legais do que o outro canal. Eu confio em vocês. Tchau, até o próximo vídeo.